Legal, muito obrigado, muito bem-vindo novamente, doutor Túlio Severo da FACIAP, vou invertir os nomes, desculpa, doutor Tosi e Túlio da FACIAP, do Nova Lab, que estão disponibilizando o tempo de vocês para estar conosco para debater esse tema do marco legal das startups, e está em votação ainda no Congresso, está tramitando no Congresso, e que nós como sociedade devemos, temos não só o direito como dever, de debater o tema para poder, ainda enquanto é tempo, sugerir alguma alteração ou algum alinhamento prévio antes que ela seja aprovada. Para isso, antes de começar o encontro, oficialmente eu gostaria então de passar o vídeo nosso que resume em um minuto o conceito do Iguaçu Vale, para que todos aí tenham um alinhamento. Deixa eu compartilhar a tela e dar play para vocês aí. E aí 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 Então tá ótimo Muito bem-vindo a todos E aí Túlio E aí E aí E aí Nós E aí Esse é um tema Sempre que nos é muito caro, né? Esse tema do desenvolvimento da inovação E principalmente da organização desse processo, né? No âmbito regulatório, né? Então, eu, diante do programa da FACIAP, lá da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Me sinto bastante motivado porque, de fato, entendemos, né? Essa missão importante que as startups entregam, né? Para a sociedade, diante dos desafios humanos, né? Os desafios de resolver problemas, acima de tudo, né? Nós estamos diante de um momento bastante significativo da história humana, onde estamos Nos últimos 200 anos, pulamos de 1 bilhão para 7 bilhões de seres humanos Então, é uma pressão por sobrevivência enorme e as startups vêm de encontro a isso É importante que nós entendamos, né? Por que que isso tudo está acontecendo? Não é troco de nada, não é modismo, tá certo? A questão das startups é uma questão de sobrevivência humana, tá? Ela vem de encontro a resolver questões que as grandes instituições, os governos e as grandes empresas Não conseguem mais resolver Elas não têm mais braço e não têm mais agilidade para fazer as entregas que a humanidade necessita Então, regular esse processo, facilitar a vida das startups, facilitar a vida do empreendedor Para que esse cara que já está correndo um risco enorme, criando um negócio sem nenhuma garantia de sucesso Ele possa fazer isso o mais rápido possível, errar rápido e botar para funcionar o seu negócio Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa amparar Nós precisamos criar um arcabouço de apoio para que não só elas possam iniciar o seu processo de desenvolvimento Como também receber o apoio da sociedade E aí, em complemento, nós precisamos também tratar, além do marco legal, do ambiente regulatório Como empresa, que ela tem aí um DNA específico à startup, né? Que é voltado ao objeto social e da inovação É a questão de regular a relação com os investidores Os investidores ângeles, principalmente Que são os primeiros a chegar, a amparar, a mentorar e viabilizar as startups A minha ideia aqui, convidar o doutor Juliano, evidentemente, é uma questão muito de relacionamento, de confiança, de troca de ideias Imagino que aí no Iguaçu Vale e no Paraná inteiro temos advogados incríveis, maravilhosos também Muito atentos a esse tema É só trazer para a gente, com essa discussão, para o nosso grupo, para os grupos, né? Essa é uma das nossas missões à frente do InovaLab, lá do Faciato InovaLab É justamente trazer esses temas à baila, colaborar e permitir com que fiquemos na mesma página, né? Então, eu provoquei o doutor Juliano Tosi Que nos dá suporte, nos dá apoio no programa InovaLab também Já esteve conosco na inauguração, palestrando Para nos fazer um overview breve aí Eu acho que a ideia é essa Ele fazer um apanhado, uma visão dele, né? Um ponto de vista dele, que eu acho que é bem rico E depois abrir para perguntas Que eu acho que é aí que sim, que nós vamos ter um enriquecimento desse bate-papo hoje aqui Tá bem? Então, aproveito o embalo aqui Passo a bola para o doutor Juliano Bom dia, Juliano Obrigado aí pela sua presença Bom dia, pessoal Primeiramente, obrigado pelo convite estar aqui Eu não vou nem chamar muito de convite Porque vindo do Túlio é mais uma convocação, né? O Túlio, quando eu fiz minha dissertação de mestrado Foi muito generoso em ser um dos meus entrevistados E toda vez que ele me faz um convite No mínimo que eu tenho que fazer é aceitar Sem nem perguntar para onde, que horas e qualquer outra situação Então, quando o Túlio pergunta, eu só digo sim Então, desde já, eu deixo o meu agradecimento para vocês E acho que, pegando carona na fala inicial do Túlio Eu acho que ele resumiu muito bem o momento que a gente vive O papel que a inovação tem gerado em toda a economia do mundo como um todo É inegável que a gente possa desconsiderar isso Desse modo, tem um livro que eu gosto muito Que é um livro jurídico-econômico Que o nome em português dele é O Nó de Salomão E nesse livro, ele foi escrito por um jurista americano Chamado Robert Kuter E nesse livro, ele discute como o direito e as leis E a aplicação das leis podem influenciar na erradicação da pobreza E logo nas páginas iniciais desse livro, ele traz algumas comparações Principalmente entre nações que estavam dentro da União Soviética Antes dela ser dissolvida E que entraram na União Europeia E outras que não entraram E não porque o modelo econômico é bom ou não Mas porque dentro da União Europeia Elas passaram a ser obrigatoriamente cumprir determinados requisitos legais Determinados requisitos dentre os seus três poderes Principalmente o poder judiciário Que trouxeram maior segurança nas suas relações E trouxeram um sistema regulatório muito mais efetivo E isso importou drasticamente na mudança do patamar E da renda per capita entre todos Outro paralelo super importante que é feito no livro É em relação à própria Argentina Aqui na nossa América do Sul E a Suécia Que no início dos anos 1800 A Argentina tinha uma renda per capita muito superior à Suécia E hoje a renda per capita da Argentina Está em torno de 15% a 20% da renda na Suécia Tudo isso com base em leis e instituições fortes Obviamente que o direito cumpre um papel super importante Dentro dessa nossa temática da inovação De acesso ao investimento e de startups etc Mas é óbvio que a gente tem noção de que o direito por si só Tem que ser um instrumento muito mais do que um fim em si mesmo Nesse sentido quando a gente olha para outros ecossistemas Como o Vale do Silício Ou até mesmo sistemas como Israel e etc A gente vai verificar que é um conjunto de fatores Dentre os quais o direito também acaba sendo um fator de sucesso Para esses ecossistemas Através de uma maior facilitação e respeito Às estipulações contratuais feitas pelas partes Uma menor intervenção do judiciário nessa manifestação de vontades Enfim, todo um arcabouço que fornece mais instrumentos Para alcançar o investimento E principalmente um judiciário que dá cumprimento efetivo Às suas disposições e aos seus contratos Aqui no Brasil a gente nunca teve um problema muito formal Em relação ao direito A gente sempre teve muito mais problemas na sua interpretação E aquilo que os tribunais passavam a dar E aí só abrindo aquele parênteses Principalmente dentro da justiça trabalhista Onde a gente sabe que é um gargalo muito forte aqui no Brasil Do que qualquer outra coisa E ao que me parece o marco legal Vem dentro dessa problemática Tentar solucionar alguns pontos Eu vou fazer aqui uma exposição Dos pontos mais destacados na minha visão Sem prejuízo de eventualmente vocês questionarem Sobre qualquer outro ponto posteriormente Vou fazer algumas críticas e alguns elogios ao marco Mas eu já começo a minha fala dizendo que Como nada na vida o marco não é perfeito Ele é importante Mas ele não resolve todos os problemas Que a gente encontra na nossa prática Então acho que o primeiro destaque a ser feito Em relação ao marco legal das startups É justamente o que ele entende como startup E aí ele traz um conceito para a nossa legislação Um conceito que já tinha sido feito Numa primeira oportunidade Ao inaugurar o Inova Simples em 2017 Agora se repete E se criam outros requisitos Para que uma organização venha a se enquadrar Enquanto startup Então diz lá o nosso marco legal Que startups são organizações empresariais nascentes Ou em operação recente Cuja atuação caracteriza-se pela inovação Aplicada ao modelo de negócios Ou a produtos Ou a serviços ofertados Então a gente tem aí nosso primeiro Nosso primeiro critério Para ser enquadrado em uma startup Inovação O que para nós não é nenhuma novidade A novidade passa a ser então Os demais critérios que o marco legal traz Que o primeiro é um critério quantitativo Ou seja, é um critério de faturamento E aí o marco legal coloca como faturamento Ter faturado até 16 milhões Bruto No ano calendário anterior Ou se a empresa estiver sendo constituída Até o final do ano calendário Ela não pode ter um faturamento Acima de 1.300.000 Certo? Então esse é o primeiro requisito Um requisito de faturamento Que a gente sabe que na realidade De startups que estão se constituindo Esse faturamento dá uma margem Bem confortável para vir a se enquadrar Dentro desse conceito Depois a gente tem um critério temporal Que é essa organização não pode estar Constituída há mais de seis anos Ou seja, o CNPJ tem que estar Constituído no máximo até seis anos Certo? E depois nós temos um critério objetivo Ou pelo menos uma formalidade Que precisa ser cumprida pelas startups Que é efetivamente fazer constar Ou no seu ato constitutivo Lá no contrato social Ou via uma alteração no contrato social Que a startup vai utilizar modelos De negócios inovadores Vai ter ligação com a inovação Ou ainda ela pode se enquadrar Lá no regime especial do Inova Simples Que não é um regime tributário por si só Já diga-se de passagem O Inova Simples tem muito mais função De facilitar a abertura e encerramento De negócios considerados startups E trazer uma certa prioridade Para o registro de marcas Patentes e etc. Seguindo adiante Outro ponto que eu quero destacar É o fato de que o marco legal Está consagrando alguns instrumentos De investimento Que a prática sempre acabou utilizando Quando a gente fala de investimento Em startups Lá desde 2009, 2010 Quando começou Eu rebuliço Sobre startups aqui no Brasil Sempre foi um questionamento Sempre foi um problema Da mais alta importância E esteve em todas as rodas de discussão E lá atrás Quando se falava em investimento Em startups Sempre tinha certa dúvida O que pode ser feito O que não pode ser feito Será que dá para simplesmente traduzir Copiar os instrumentos Que são utilizados Fora do país Como as convertible notes Lá no Vale do Silício O que podia ser feito E aqui no Brasil De forma muito geral Sempre se acabou adotando O mútuo conversível Que sempre foi o instrumento Como padrão De investimento em startups Que se caracteriza Por ser um empréstimo Que pode vir a ser convertido Lá na frente A depender de algum evento De liquidez Em participação societária A grosso modo E de forma bem sintética Essa é a lógica Do mútuo conversível Que é exatamente a lógica Das convertible notes Lá do Vale do Silício Mas óbvio que outros instrumentos Podiam ser utilizados Mas sempre se teve Ou uma preocupação tributária Ou uma preocupação societária Enfim Sempre se teve Essa grande preocupação Principalmente ligada A possibilidade de um investidor Vir a ser responsabilizado Esse sempre foi o medo Porque o investidor De uma startup Apesar dele ter uma certa Uma certa resistência Ao risco Porque obviamente Se ele está investindo Em uma startup Ele sabe que Tudo pode acontecer Ele também Não quer perder muito mais Do que aquilo Que ele investiu Ou seja Se eu investir 100 mil reais Num projeto E ele quebrar Eu estou ok Se eu perder 100 mil reais Agora Eu não posso perder Mais que 100 mil E esse sempre foi Uma barreira de entrada Tanto para investidores Aportarem valores maiores Como para outras pessoas Que não investiam em startups Passarem a investir E aí O Marco Legal Agora consagra Como formas de investir Em startups O contrato de opção de compra Que já existia Tanto para segmentos Mais tradicionais Como aqui As debêntures conversíveis Que apesar do Marco Não trazer Existe toda uma discussão Na literatura jurídica Sobre se uma limitada Poderia emitir debêntures Porque é um título próprio Das sociedades anônimas Isso ainda está em discussão E o Marco Legal Já adianto para vocês Que não resolveu Essa discussão Não fala expressamente Que as limitadas Poderiam emitir debêntures Fala do mútuo conversível Então legaliza Essa modalidade Que é diferente Do mútuo tradicional E também é diferente Das outras modalidades Como os debêntures conversíveis E as opções de compra Fala da celebração De sociedades Em conta de participação Que para quem não conhece É um tipo societário Que não gera Uma nova entidade jurídica Mas é muito mais Um contrato Onde eu tenho Um sócio ostensivo Que aparece Perante terceiros E o sócio investidor Que antigamente Era chamado De sócio oculto E agora A gente chama De sócio participante Porque sócio oculto Sempre dá aquela ideia De esconder De uma certa Ilegalidade Então sócio participante Que tem a obrigação Unicamente de investir O próprio contrato De participação Que já desde 2016 A gente já tem Na lei complementar 123 E além de outras formas Então abre Para que outras formas De investimento Venham a ser Organizadas E decididas Entre as partes Além disso A CVM O marco legal Traz uma ordem Para que a CVM Regulamente A possibilidade Dos fundos de investimento Em participação Que hoje Normalmente investem Em empresas abertas Ou SAs fechadas De maior pujança Que investam Em startups E vai Então a CVM Vai criar Toda uma nova Instrução normativa Muito provavelmente Ou alterar A instrução normativa Que trata Dos fundos de investimento Para regular Como isso vai se Dar dentro De uma Temática E de uma lógica De investir em startups Além disso O marco legal Corrigiu Alguns Alguns Desvios E alguns Errinhos históricos Na regulação Do investimento Anjo Quando lá atrás Promulgou O contrato De participação E passa agora A Continua dizendo Que o investidor Não é sócio Não vai ser Responsável Mas Pela redação Nos dá a ideia De que isso É abrangido Por todas as demais Modalidades de investimento O que antes Sempre existia uma dúvida Ou seja O pessoal perguntava Ah, quero usar o contrato De participação Para que eu não vou ser Responsável Aí você falava Para o seu cliente Não, mas se você Usar as outras modalidades Você também Ah não, mas a lei Só fala do contrato De participação Então Com a nova redação A gente Pode estender Essa interpretação Para fazer mais Modalidades de investimento Que eu acho que isso É super positivo E principalmente Porque a lei Expressamente Fala que A responsabilidade Não vai se dar Em relações Civis Barra comerciais Em relações Fiscais Em relações Trabalhistas Que sempre foi O nosso medo Porque qual era a interpretação Que a gente vinha tendo Antes da existência Do marco legal Que ainda não está em vigor Mas se Deus quiser Vai estar em vigor Dentro em breve Era o seguinte Lá no contrato Lá no contrato De participação Eu teria um investidor Que ia aportar recursos E ia poder receber O resultado positivo Daquela atividade E aí entre nós Advogados A gente sempre discute Ah, a lei pode dizer Que ele não vai responder Mas eu duvido Eu ponho minha mão no fogo Se um juiz trabalhista Não vai eventualmente Em alguma discussão Não vai imputar Responsabilidade Para esse cara Que pelo amor de Deus O cara está botando dinheiro Está recebendo dividendo Ele vai responder Se acontecer algum problema Na startup trabalhista Então a lei expressamente Fala isso Eu posso garantir Para vocês Que eventualmente Não vai Algum magistrado Não possa ter Uma interpretação De que isso é uma disposição Inconstitucional Óbvio que eu não posso garantir Mas agora Tendo uma disposição Expressa da lei Me parece que O magistrado Que o fizer Tem que estar Muito bem Seguro Que certamente Pode ter tomado Ter uma tomada De atenção E ser chamado A sua atenção Porque o magistrado Está aqui Para aplicar a legislação Não para legislar Então esse é um ponto Bem interessante Do nosso Do nosso Marco Legal Avançando Dentro do próprio Marco legal Acho que outra Outra questão Que talvez seja A mais explorada Dentro do projeto De lei Que foi apresentado Na sua forma original É a relação Entre startups E o poder público E aí O primeiro destaque Que eu faria Que eu acho Que é muito bom E eu Traria todos os elogios Para quem trouxe Essa disposição É uma disposição Que fala Que os órgãos E as entidades Regulatórias Como Bacen CVM Anatel O Anvisa E etc Vão ser obrigados A criar Ambientes regulatórios Próprios Para a startup Como assim? O Banco Central Já faz isso Desde 2013 Lá em 2013 O Banco Central Editou duas circulares Que regulou O sistema Transformou Todo o sistema Brasileiro De pagamentos E dentro Dessas circulares Ele disse O seguinte Considerando Que a gente tem Um ambiente De inovação No país E não quer matar Empresas Que se passarem A ser reguladas Pelo Banco Central Tem toda Uma questão Burocrática De auditoria externa Envio de informações E etc Tudo isso Torna a operação Custosa e burocrática O Banco Central Falou o seguinte Se as operações Tiverem menos de X usuários E movimentarem Menos de X milhões De reais por ano Pode fazer livre Sem independente De autorização Do Banco Central Porque isso Não traz um risco Sistema E agora O Marco Legal Traz isso Para outras esferas Para outros Ambientes regulatórios Que vão trazer Aquilo que a gente chama De sandbox regulations Ou seja Vai se criar Uma certa moldura Fática Em que Se você operar Dentro Desse contorno Aqui Você não está trazendo Risco Para a sociedade Como um todo E você pode fazer isso Independente de uma regulação A partir do momento A partir do momento Que a sua atividade Se valida Que você consegue Expandir suas fronteiras E você vai Ultrapassar Aquele limite mínimo Que se colocou Bom, a partir disso Você vai passar A ser regulado Mas aí O que se espera É que a partir do momento Que se ultrapassa Esse limite A startup Vai influenciar Muito O nosso ambiente Aqui no Brasil E aí O outro ponto Da relação Com os poderes públicos É o fato Da administração Pública Em todas As suas esferas Poder Criar procedimentos Legislatórios Próprios Para contratar Empresas Enquadradas Como startups Para desenvolvimento De soluções Inovadoras Seja Propostas Pelos próprios Empreendedores Sejam Aquelas Que o próprio Poder público Identifique Que sejam Necessários E a partir disso O poder público Pode contratar Essas empresas Tendo um Contrato Inicialmente De 12 meses Podendo ser Prorrogável E o pagamento Teoricamente Seria após o trabalho Mas a depender Da necessidade A depender Do edital Dessa licitação Parte desse pagamento Vai poder ser adiantado Justamente Para desenvolver Então a gente Identifica aí Uma preocupação Que as empresas Às vezes Tem projetos E tem protótipos Mas precisam de capital Para conseguir desenvolver isso E o poder público Talvez dentro Desses procedimentos Estatórios Vai poder fornecer Esse capital Inicial Óbvio que Quando a gente Fala de licitação Vindo de todo Um contexto De lava-jatos E corrupções Históricas Que a gente tem No país A gente sempre fica Um pouquinho Com o pé atrás E daqui a pouco Alguém não vai querer Utilizar esse tipo De procedimento próprio Para fazer algum tipo De maracutada A gente não pode Botar a mão no fogo A gente sabe Que isso é possível Mas a intenção Certamente É das melhores A intenção É trazer Maiores facilidades E proporcionar Mais clientes Para as startups Porque a gente tem Dentro do ambiente A gente não tem só A União Os estados Os municípios A gente tem Todas as associações públicas Todas as autarquias Que gravitam Em torno desses entes Que são obrigados A licitar E portanto Vão poder se valer De licitações Específicas Para startups Então isso Acaba sendo Muito interessante Finalmente A gente tem aqui Uma alteração Bem importante Que não é novidade Do marco Não foi o marco Legal das startups Que inventou A sociedade anônima Simplificada Porque já existiam Outros projetos De lei Me parece até que A ideia Que foi trazer O conteúdo Bruto Desses outros projetos De lei Para dentro Do marco Civil Das startups Que é Falar sobre A SA Simplificada A sociedade anônima Simplificada Por que? A sociedade anônima Foi concebida Lá na década De 70 Num ambiente Onde a gente Estava No regime militar E onde O grande Momento Era a questão Do milagre econômico Desenvolver A grande indústria Nacional E a SA Veio justamente Para trazer E se tornar O veículo Dessa grande Empresa Nacional Aquela época E então A SA É toda pensada Para investimentos De grandes furtos Para muitos acionistas Para ter uma estrutura Mais burocratizada Tem uma série De informações Que precisam Ser publicadas Periodicamente Pelas sociedades Anônimas O que faz Com que Negócios iniciantes Ou negócios Que estejam Não iniciando Mas também Não tem Toda uma organização Ou toda Um faturamento Ou não querem Despender tantos recursos Acabam não optando Por esse tipo De negócio A SA Simplificada Então Dentre as suas alterações A mais relevante É que Uma SA Que tenha Menos de 30 acionistas E que fature Brutos Até 78 milhões De reais Que é um faturamento Bem relevante Ela não vai precisar Fazer as publicações E as convocações Periódicas Em jornais De grande circulação O que Certamente Vai trazer Uma economia Anual De aproximadamente 20, 30 mil reais A depender De quantas publicações A companhia faz E ela vai poder Fazer essas Convocações Para as suas assembleias E reuniões acionistas E a publicação De seus balanços E suas demonstrações Financeiras Eletronicamente Seja no site Da companhia O marco civil Ainda não é claro Mas talvez Seja possível Até que Eventualmente Se coloque Que se crie Algum site Onde se publique Que tenha lá Um edital Eletrônico Com todas As demonstrações Financeiras De SA Certo? Então propicia Que negócios Possam optar Pela forma De SA Tendo uma Estrutura De administração Muito próxima Ao que a gente tem Hoje Numa limitada Tradicional E isso Acaba sendo Muito positivo Porque a SA De fato Traz Inúmeras vantagens Na captação De recursos E na estruturação E principalmente Na contabilização Dos recursos Que uma limitada Hoje infelizmente Acaba não te Dando essa opção E aí agora Eu passo a tecer Já quase terminando A minha fala Prometo que Mais cinco minutos No máximo A gente já começa O debate As perguntas Mas as primeiras críticas Eu vou começar Pelas críticas positivas Acho que O marco legal Ele expressamente Vai demonstrar A importância Do ecossistema Empreendedor A ponto de a gente Tentar criar Todo um diploma legal Especificamente Direcionado A esse público E isso Na pior das hipóteses Isso é um ponto De partida Para outros debates E outros institutos Que vão nascer A partir disso E acho que Isso é super positivo A gente tratar Sobre esse tema Não só do ponto De vista jurídico Mas de negócio E você Porque o direito É sempre assim O mundo empresarial Cria Desenvolve Consolida a prática E o direito Depois que percebe Que isso aconteceu Sai correndo atrás Para tentar regular Então O marco civil Na pior das hipóteses É um ponto De partida Para a gente Passar a regular Diversos outros institutos Que a gente sabe Que existem Nas relações Entre startups Fornecedores Colaboradores Investidores E etc Além disso Naquilo que efetivamente O marco legal Transformou Ou alterou Ele fez bem Alterou para melhor Ao contrário O Túlio me conhece Eu sempre fui Um cara muito crítico Daquele contrato De participação Lá atrás Que foi desenvolvido Meio que de supetão De última hora Foi meio que jogado O goela abaixo De todo mundo Esse é o contrato Agora de participação Sem um debate Errando um pouco Na premissa E aí agora O marco Naquilo que ele Efetivamente melhorou E alterou Ele alterou para melhor Então isso é um ponto Muito positivo Como Pontos negativos Merecem ainda Críticas Acho que o marco Legal Se aprovado Exatamente como Ele está posto Nesse momento Ele perde uma chance Muito boa De trazer outras temáticas Para dentro Dessa regulação nova Principalmente Questões envolvendo Relações entre Colaboradores E startups Acho que isso Seria relevantíssimo A gente trazer aqui E aí quando eu falo disso Eu falo especialmente Falar do contrato De vesting De stock options Dentro dessas Dessas estruturas Que ainda hoje Apesar de todo mundo Saber que faz Todo mundo etc Ainda hoje A gente tem Uma insegurança Em entender Se eventualmente Isso for parar Na justiça do trabalho Quais serão Os entendimentos Quais serão Os pronunciamentos Da justiça do trabalho Certo? Além disso O marco Legal das startups Perdeu uma chance Muito boa De trazer algumas Facilidades Do ponto de vista fiscal Como por exemplo Permitir que uma SA Ou uma Uma startup Que celebra Uma sociedade Em conta de participação Permaneçam optantes Pelos simples Porque hoje Elas ainda não podem O marco civil Não disse nada Sobre isso Então subentende-se Que elas continuarão Não podendo ser optantes Pelo simples nacional O que Não tem muito sentido Para falar bem a verdade Me parece que A proibição É muito mais Do ponto de vista De que Ah não SA é para grandes negócios Não para microempresas Empresas de pequeno porte E aí simplesmente Se optou por Não permitir Que elas sejam Optantes pelo simples A SCP então Existem inúmeras Discussões Diria assim Que a esmagadora Maioria da literatura Jurídica Critica A impossibilidade Porque isso está baseado No entendimento Da receita De uma SCP Não ser optante Quem participa De uma SCP Não ser optante Pelo simples Mas No frigir dos ovos Quando a gente chega Num problema prático Ninguém parece Querer discutir isso Porque seria Trazer mais um elemento De risco Para uma relação Entre investidor e startup Que já é permeada Por diversos outros riscos Então trazer mais um elemento De risco O pessoal acaba Não, vamos adotar Outra forma Então e deixa isso Para lá Certo O que mais? Além disso Eu acho que o Marco legal Das startups Poderia Como uma última Crítica negativa Poderia Ter implementado Ou mudado Mais radicalmente O contrato de participação Que foi Vislumbrado lá atrás O contrato de participação Infelizmente Ele parte De uma premissa Um pouco equivocada Certo A partir do momento Que ele Parece entender Que o investidor Anjo Ao colocar recursos Na startup Quer participar De seus dividendos Quando a gente Sabe Que uma startup Uma empresa Inovadora Às vezes Sequer Tem resultado positivo E quando os tem Reinveste Para continuar Ganhando escala Continuar Desenvolvendo O seu produto Então Meio que torna A situação Um pouco errada E quando a gente Erra a premissa A gente acaba errando Alguns outros pontos Poderia ter corrigido Essa rota Do contrato De participação Mas ao mesmo tempo Ela trouxe Outras questões legais Prever expressamente A possibilidade Do contrato De participação Ser convertido Também Em participação Societária Efetivamente Lá na frente Mudou algumas coisas Para melhor Mas naquilo que Poderia ter mudado Ainda mais Ela não corrigiu Principalmente A questão tributária Do contrato De participação Que ainda Não foi resolvida Ainda acaba sendo Grande empecilho Para utilizar Essa modalidade E aí O marco legal Ao que parece Muito mais pensando Na situação atual Do Econômica do país Com pandemia E etc Talvez isso poderia Trazer algum tipo De renúncia A receitas Se optou Por nesse momento Não fazer Nenhum tipo De alteração Substancial Na temática Tributária Então Para concluir E aí já Começar a abrir Para perguntas Eu acho que O marco legal É extremamente positivo É muito bom Que a gente Esteja discutindo isso Obviamente Que ele não é perfeito Mas Em linhas gerais Ele traz Mudanças estruturais Importantes E que certamente Vão ajudar O ecossistema A ter mais Incentivo Ao investimento E a ter um ambiente Regulatório Muito mais Amigável Para as startups Túlio Começa aí O debate Agora contigo Obrigado pessoal Obrigado Tosi Como sempre Uma aula O Tosi É muito Dedicado Estudioso É um debate Sempre muito rico Então Aqueles que Quiserem Conversar um pouco Mais depois Com o Tosi Eu indico É uma pessoa Que traduz Bem O direito Traduz bem Essa questão Das leis Porque também É um apaixonado Por startups É um especialista No tema Um dos contribuidores Deste livro Que o direito Às startups Está aqui Entre um dos Ele E o Sócio O doutor Garrido Contribui para este livro Depois indico Está em outras versões Está em outras versões Foi atualizado Teve outras versões Sim Teve outras versões Mas é um livro interessante É um livro pequenininho Gostoso de ler Bem Uma tradução Bem interessante Dos dados e fatos Juliano O pessoal O Nilmar Está colocando ali Para tudo Passar o contato Mas depois eu jogo Ali no grupo No grupo Do WhatsApp Eu passo o contato Do doutor Juliano Para vocês Para continuar Esse debate Então Assim Eu não quero falar muito Quero deixar agora À vontade A pergunta Dos nossos amigos Do Guaçu Valley Que tenham aí Perguntas Podem por favor Se apresentar E Botar linha na fogueira Pessoal Pode ficar à vontade Abrir a câmera Perguntar Vai ser um debate mesmo Não precisa abrir a câmera Às vezes também Mas pode abrir o áudio Perguntar Às vezes o pessoal Ainda está com pijama Então Não precisa Mas é o novo normal É o novo normal Não tem problema Também se o cachorro Estiver latindo no fundo Também não tem problema Normal É Eu acho que é interessante Eu sempre faço Um olhar assim Um olhar Um olhar diferente Um olhar de fora Então Quando O Marco Trata dessa questão De Regular A relação Das startups Com os editais Com as chamadas públicas Como fornecedor Isso nesse momento Quando a gente está falando Também de cidades Inteligentes Está certo É extremamente interessante Porque abre a possibilidade Justamente das cidades Das entidades Principalmente associativas Como a CIC Que está aqui representada Pelo Sérgio E outros amigos aqui De outras entidades Associativas Empresariais De ir junto De ir junto com os governos Fazer chamadas Fazer chamadas para questões Que os nossos programadores Que os nossos programadores E empreendedores Programadores São muito criativos São muito rápidos E ágeis No momento que as entidades Se abrem Colocando de maneira clara Quais são os seus problemas Os seus propósitos Está também direcionando Uma oportunidade Então eu acho Então eu acho isso Extremamente interessante Que se Que se Organize Isso dá Se tem dúvida alguma Quando a gente fala Num país Onde as PPPs Os prefeitos Morrem de medo De adotar uma PPP Por causa das consequências Da PPP No dia seguinte O cara sai da prefeitura Com 200 processos Nas costas Porque inventou De fazer um negócio Bacana Como as PPPs E aí passa o resto da vida Respondendo o processo Por causa das parcerias Público-privadas Quer dizer É complicado É complexo isso Espero que isso Não aconteça Nesse arcabouço Que está se criando Mas que de fato Permita com que O empreendedor Preste serviços Para a sociedade Esse é um grande lance Na startup Olhar para o problema É resolver o problema Olhar para o problema É resolver o problema E não são poucos Né, Sérgio? Queria te ouvir aí, Sérgio Não é só tocando violão Posso fazer uma pergunta aqui? Pode Pode Já, Edson Também depois O Djalma ali Está com o mão levantado também E eu vi que o O Nilmar também Colocou aqui Uma pergunta No chat Mas Vai lá Vai lá Como eu respondo Todas Vamos lá Paralém pela Apresentação E por enfrentar Um tema Tão polêmico Às vezes Como Você chegou até A mencionar Os contratos De mútuo conversível Que é um instrumento Dos preferidos Principalmente Pela Facilidade Ou até pela Não necessidade De se chegar A um EV Que acaba sendo Um processo moroso Do dia Você corta vários caminhos Usando esse recurso Tem sido um recurso Bastante aplicado aqui O quanto O quanto O marco Entra nesse aspecto O que muda Com relação Ao que a gente tinha antes E o quanto Isso pode afetar Contratos anteriores Acho que tem alguma coisa Assim A lei tem uma certa Limitação Em retroagir Mas o quanto A não ser que ela Faça isso especificamente Mas o quanto Esse marco Da forma que está Afetaria contratos De mútuos anteriores Vamos lá Jadson Obrigado Pela pergunta E principalmente Pela perspicácia Do teu questionamento Qual é que era O grande Problema E a grande insegurança Que existia Quando se utilizava Um contrato De mútuo Conversível Era Eventualmente Entender Do ponto de vista Estritamente jurídico Se de fato O mútuo conversível Protegia o investidor Como se achava Que protegia Por quê? Porque em princípio O mútuo conversível É um empréstimo Que está sendo feito O investidor É um credor Daquele negócio O que acontece Quando a gente olha Para o ponto de vista jurídico E isso foi o ponto Principal que eu enfrentei Na minha dissertação De mestrado É que O mútuo Juridicamente falando Ele é um empréstimo De coisa fungível E fungível Para o direito São coisas Que eu posso substituir Por outras De mesma qualidade Quantidade E natureza E aí eu pego Dinheiro E te empresto o dinheiro E você vai me pagar Eventualmente Com participação societária Não são fungíveis Entre si Certo? Então eu não teria Um contrato de mútuo No sentido clássico Daquele lá Regulado no código civil E que existe no Brasil Desde sempre Certo? Se eu não tenho Um mútuo clássico O que eu tenho? Será que é um novo Tipo de contrato? Ou na pior das hipóteses Eu tenho Uma sociedade de fato Entre investidor E startups Principalmente Quando eu analisava Alguns instrumentos Que davam Alguns poderes Bem relevantes Para o investidor Antes mesmo Da conversão Então Anteriormente a isso Se tinha Esse Esse grande problema Certo? De saber Se o mútuo Era ou não Um instrumento Que protege o investidor Eu sempre defendi Que sim Principalmente Porque o direito Empresarial Comercial Tem uma forte base Costumeira Ou seja O direito empresarial Ele nasce A partir dos usos E costumes Lá das corporações De ofício Na idade média E etc E vem evoluindo E assim o é Até hoje Então O mercado cria Uma prática Consolida E o direito Depois a reconhece E me parece Que o Marco Civil Fez isso Ele não regula Pormenorizadamente O mútuo conversível Dizendo o que pode ser feito O que não pode ser feito Certo? Ele apenas Consolida o mútuo conversível Como um dos instrumentos Passíveis De serem utilizados Para o investimento Em startups Cria Aquela Aquela Cláusula geral Dizendo que os investidores Que investirem em startups Não são sócios Podem participar De questões consultivas E não vão responder Por nenhum débito Da empresa Então Traz essa segurança Maior Que antes Não existia Certo? E me parece Que ela não tem O condão De afetar negativamente Contratos Que foram feitos Anteriormente Até porque Ao reconhecer O mútuo conversível Agora Me parece Que meio que Ratifica tudo Que vinha sendo feito Até então E assim Do ponto de vista Se melhorou Eu acho que melhorou Mas ela não traz Uma regulação Pormenorizada Do mútuo conversível Que me parece Que está bem consolidada Na prática Todo mundo sabe O mútuo conversível Ele 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 Às vezes É pago Em parcelas Condicionadas Algumas metas Que vão ser Cumpridas Os eventos De liquidez Que vão autorizar A conversão Obrigatória E antecipada Do recurso É um evento Que é uma nova rodada De investimento A startup Alcança Número De faturamento X Vontade Das partes E assim por diante Então Tudo que está Meio consolidado Na prática Então O reconhecimento Legal Quando o marco Vier a ser Promulgado E na sua entrada Em vigor Vai consolidar Tudo que Vinha sendo feito Atenta Deixa eu aproveitar Antes de Responder A pergunta Da outra pessoa Que estava na fila Deixa eu responder A pergunta Do Nilmar Que pergunta O seguinte Os empresários Que já tem negócio Podem abrir Outras empresas No formato Startup Então O marco Não fala isso Não fala Que sim E nem que não Certo Mas me parece Que Não seria Um impeditivo Principalmente Porque a gente está Aqui falando Numa seara Privada Onde Quando não tem Uma lei Proibitiva Expressa Eu poderia Praticar Esses atos Mas aí A gente pode Fazer Aqui Talvez Uma analogia E aí Opinião Pessoal Sem nenhuma Comprovação Ainda Pode fazer Uma analogia A empresas Optantes Pelos simples Ou enquadradas Ou como microempresas Ou empresas De pequeno porte Eu posso Ter um negócio Que não é enquadrado No simples E outro Que é enquadrado No simples Posso O que acontece Acontece Que a depender Da minha participação Societária Em um Ou outro Negócio O que vai Contar Para fins De enquadramento No simples É uma receita Global De ambos Então aquele Limite Dos 360 mil Para microempresa E dos 4 milhões E oitocentos Para empresas De pequeno porte Tem que ser somado O da empresa Optante Pelo simples E da empresa Que não está Optando Pelo simples Para ver Se esse valor Total Me permite Estar enquadrado No simples Talvez Seja algo Nesse sentido Ou seja Se eu tenho Um negócio Tradicional E eu abro Outro Para ser Enquadrado Como Uma startup Talvez o faturamento De ambos Somados Não possa passar Aqueles 16 Milhões De reais Essa é uma Interpretação Possível Que vai poder ser Feita Como é que eu Acho que isso vai Acabar sendo Resolvido Na prática Provavelmente Vai sair Alguma instrução Normativa Do Ministério Da Economia Ou da própria Receita Federal Tratando sobre o tema E aí a gente vai ter Talvez não um entendimento Da própria lei Um entendimento infralegal Que eventualmente Pode ser até questionado Sobre a sua legalidade Ou não A depender de como ele for Se nos interessar A gente deixa quieto Se não nos interessar A gente confronta Exatamente Tem a pergunta Do Nilmar Juliano Aliás Empresários que já tem Negócios Podem abrir Outras empresas No formato De startup Essa foi na verdade Que você respondeu É Foi essa Que eu respondi E o Jalma Está com a mão levantada Faz tempo Já deve estar cansado Da mão levantada Ali no No Bom dia Bom dia a todos Bom dia Ronan Doutor Juliano Um esclarecedor A sua fala Um tema importante Que está Na pauta Das discussões Do ecossistema De startups E da inovação Eu represento A Agsus Que é uma empresa De turnaround De transformação estratégica E que tem Uma vertical De venture builder E me parece Isso seria Uma pergunta Realmente Que o marco legal Apresentado pelo executivo E que ainda Vai ser submetido A muitas discussões No congresso E tudo mais Mas me parece Que ele tem Uma falha importante Que é no que se refere A funding Das startups A funding Desses novos negócios Porque a minha expectativa Era de que De repente Dentro do marco legal Fosse criada Alguma facilidade E é um grande dilema Hoje Das startups Especialmente Nos estágios iniciais De fazer a coisa Decolar De conseguir lançar Seu MVP E tudo mais E aí Acabam entrando Os investidores Em angel capital Mas que não dão conta Da demanda Que existe Se a gente quer Realmente desenvolver Um ambiente De inovação Um ambiente Forte De startups No país Nós precisaríamos Ter alguma coisa Que facilitasse Esse processo De trying Então eu não sei Qual é a sua leitura Sobre esse tema Vamos lá Quando o marco legal Ele tem um capítulo Que fala sobre Instrumentos de investimento Em startups Mas ele de fato Mas ele de fato Não esmiúça Tanto os instrumentos E acho que ele se preocupou Muito mais Com a estrutura Dos investimentos Do que Qualquer outra coisa E aí Ele tem uma disposição Que é engraçada Aquela verdadeira Falou sem dizer nada Porque ele fala Que a contabilização Dos recursos recebidos Pelas startups Vai ser feito Conforme a natureza Do investimento E o que isso quer dizer Ele não resolve Nenhuma das dúvidas Que se tem Hoje em dia Vai contabilizar No passivo Vai contabilizar Como ativo Como é que isso vai ficar Vai para a conta Capital social Enfim Os contadores Que se virem Basicamente Foi isso que foi dito Contadores Vocês se virem Em como vocês vão fazer Isso nesse momento E aí de fato Você perde uma oportunidade Ao menos Nessa proposta inicial De fazer isso Uma questão De funding Que é importante Que eu não trouxe Aqui nos destaques Mas Que está No marco legal É a questão Do fomento A pesquisa E inovação Eu não sei Se ela resolve O nosso problema Mas ela é Efetivamente Um incentivo A que empresas Que estão obrigadas Por questões regulatórias A investir em P&D Que possam utilizar Esses recursos Que elas investiriam Internamente Para fazer investimentos Em outras startups Isso Isso é algo Relevante Que traz mais Players Para esse Para esse mercado De De trazer investimento Fazer investimentos Em startups Então Vai poder Ser contabilizado Dentro daquela Margem Obrigatória Para investimentos Em P&D Se ela investir Em uma startup Enquadrada Como tal Nos termos da lei Então Isso é um ponto Que está no marco Mas concordo contigo Acho que Não é o suficiente Para resolver Principalmente Aquele gap Que a gente tem Que é o vale da morte A gente tem A gente tem Bastante gente Para fazer investimento Anjo Para botar ali Seus 30 50 100 120 mil Reais E a gente Depois tem Grandes players Para fazer rodadas De Series A Series B Series C Private equity E venture capital De 1 milhão 5 milhões 10 milhões Mas é aquele Gap Entre Os 300 E o 1 milhão A gente tem Uma falta De players De mercado Muito grande E que é o verdadeiro Vale da morte Onde Se você conseguir Sair do investimento Anjo Se manter Escalar Numa velocidade Interessante Para se manter Até conseguir Ser atrativo Para um venture capital Ótimo Você vai Seguir adiante Nem sempre É a realidade E aí o pessoal Acaba morrendo justamente Depois da primeira rodada Do anjo Não consegue ter O fôlego necessário Porque às vezes É um produto Que precisa De uma maior Evangelização Do mercado Às vezes é um produto Que tem Uma maturação Mais tarde Precisa de mais Investimento Enfim Por uma série De razões E aí esse vale Da morte Poderia ser Uma oportunidade De trazer Incentivos Para mais players Dentro dessa 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 temática Aí Até ali no No chat Não sei se o Djalva Quer cumprimentar Mais uma coisa Acabei Não, não É só Realmente Esse é o Ponto Da questão E a razão Pela qual Tantas startups Acabam morrendo Por não conseguir Cruzar Esse vale Da morte E pela falta De incentivo E eventualmente Isso poderia até ser Um incentivo Com um aspecto Tributário Para investidores De médio porte Que estivessem Dispostos Atuar nessa Nessa faixa Do vale Da morte Como diz O doutor Juliano E provocaria Uma expansão Bastante Importante De sobrevida De startups Obrigado Doutor Juliano Eu acho Que esse é um ponto Para nós anotarmos Aqui Lembrando Que nós estamos Hoje fazendo Um aquecimento Não sei se os demais Estão ao par Mas eu já comentei Com o Ronan Que no dia 10 De novembro Agora Nós estamos Convidando Os representantes Do legislativo Lá em Brasília Que estão À frente Do programa De defesa Do marco legal Os deputados Que estão à frente Lá O deputado Poit E o deputado Me fugiu O nome do outro Aqui Mas enfim A área de relações Institucionais Da FACIAP Está entrando Em contato Com eles E estarão Convidados E claro Iguaçu Vale Aqui é Braço direito Desse debate Eu acho Que teremos Uma oportunidade Para falar Com o legislador Que estará defendendo O processo Lá Dentro da Câmara Para a gente Colocar esses pontos Quem sabe Ainda há tempo De De olhar Para o Vale da Morte Acho que essa questão Do Vale da Morte Talvez o doutor Juliano Possa nos ajudar Com uma pequena redação Uma proposta Porque eu acho Que é nessa hora Que a gente tem Que mostrar A nossa união Estou convidando Também a SESP Para o Paraná Conversei com o Adriano Que é o atual Presidente da SESP Também estão lá Discutindo Debatendo Também vão trazer Os seus pontos Então acho que nós Aqui como entidades Em nome da FACIAP Aproveitando justamente A FACIAP Congrega Ela representa A todos nós Poder colocar na mesa Através do seu relacionamento Através da CACB Propriamente dita Estarei conversando Com o presidente da CACB Na sequência Também sobre esse tema Também levando cultura Sabemos que na CACB Também esse assunto Não é um assunto Tão do dia a dia Mas acho que nós Teremos uma oportunidade De como entidade Nos fazer representar Colocar a mesa Alguns pontos Que ainda possam Ser aperfeiçoados Tá certo? Então obrigado Edjalma Pelo questionamento Que nos levantou Um ponto interessante Que a gente pode Quem sabe Trabalhar em cima dele Também Para aperfeiçoar Perfeito Aproveitando esse ponto Doutor Dose A lei prevê alguma coisa Ou tem alguma Uma brecha Para Como você falou Vai dar uma flexibilizada Na parte da CVM Para os fundos Mais organizados Poderem ir Os private Poderem investir Em startups Mas com certeza Eles só vão procurar Com o autofaturamento Já Que é normal O fundo de private action Não vai até Entender Porque afeta diretamente O resultado do gestor Aquela coisa toda Muito mais difícil De explicar Então Mas eu vejo Que a gente realmente Tem esse gap Do Vale da Morte E uma dificuldade De criar Clubes de investimento Algo assim Mais organizado Porque fica Aquele gap também Você vai levar Para a CVM Tem que ser um negócio Muito robusto E aí só vai Pegar startups robustas Ou você faz Um investimento Anjo Que é mais Ele particular Mas se você Quer fazer um clube Com os amigos Na cidade Na região Ainda parece Para mim Que não está bem Acertado Você tem que criar Mais CA Tem que ficar Tudo meio bagunçado Você sabe Se o Marco Fala alguma coisa disso Pode nos dar uma luz aí Não Ele não Fala exatamente disso Ele fala Ele dá Algumas Diretrizes Para que a CVM Regule o investimento Em startups Pelos FIPS E aí Os FIPS Constituídos lá De forma tradicional Como um condomínio E aí tem uma SA que é a gestora Com toda aquela Sua auditoria E etc Normal E fala que a CVM Vai ter que regular Como essas FIPS Vão poder Fazer os investimentos Nas startups Certo Mas de fato Não fala Em facilidades Ou facilitar A criação De clubes de investimento Ou de qualquer outra coisa Nesse sentido Uma alternativa Que tem sido Cada vez mais Pensada Mas aí Também é um pouco De evangelização De mercado Porque Se a gente não tem Hoje Se a grande maioria Das pessoas Não investem Também No mercado De capitais Embora isso Tenha melhorado Ao longo dos tempos É a questão Do equity Crowdfunding Que acaba sendo Uma alternativa Interessante Para startups Buscar um valor Maior Porque tem Um range De pessoas Maiores Que vão poder Investir Mas ainda É um negócio Que está funcionando Mas me parece Ainda que não Caiu no gosto Do povo De uma forma geral Mas é aquela coisa Se o cara Não investe Em ações De uma companhia Sólida Na bolsa Às vezes Ele também Não vai querer Investir Numa plataforma Numa startup Que tem todo O risco Operacional Ainda De fato A gente tem Um mercado Muito bancarizado Vamos chamar ainda Ainda o maior Investimento No Brasil É a poupança Incrível Que pareça Você põe dinheiro Na poupança Hoje você perde dinheiro Mas ainda O pessoal Continua Continua botando dinheiro Na poupança Esse é um ponto Que além Dos incentivos legais Que poderiam ser criados É uma questão De evangelização Mesmo Do pequeno E do médio Investidor Aqui no Brasil Ser um pouquinho Menos avesso a risco E aquela coisa toda Eu vou aproveitar O espaço aqui da Fale Para já responder O Jadson aqui Que ele colocou No chat A questão De Os investimentos Para caracterizar P&D em startups Já era uma prática Feita Sim Algumas empresas Já faziam isso O que acontecia É que Era mais uma questão De Torna-se mais uma questão De segurança Jadson Porque Antes Eu fazia isso Mas eu Corria o risco De eventualmente Ser glosado Para alguma autoridade Fiscalizatória Do Fisco Enfim De qualquer Situação Com Uma disposição Expressa na lei E bom Aí eu tenho Um agir Dentro do Arcabouço Legal E aí me torna A atuação Muito mais segura E para aquelas Empresas Que eram um pouco Mais conservadoras De uma interpretação Que permitiria isso A partir do ano Que eu tenho Algo expresso Na lei Torna-se Algo mais Atrativo Para que outras Empresas Também sejam Aderentes Desse modelo É E principalmente As que tem Maior recurso Que são as SAs Então Empresas públicas Que são fiscalizadas E empresas S.A. Privadas Que tem auditoria Publicação Enfim Precisam prestar Contas Estava pensando Especificamente Lei de inovação Lei de inovação Você consegue Defender um pedaço Dela lá Em projetos de inovação E às vezes Os Open Innovation Labs São enquadrados Dentro disso Pelas empresas O que Assim Não existe na lei Nenhum lugar Que determina O que é inovação E o que não é O próprio FNEP Define ele Em diferentes Categorias Para uma pessoa O modelo de negócio Inovador Pode ser considerado Inovação E para outras Não Inovação É só O que estiver Relacionado A pesquisa técnica Então Você sempre vai ter Uma gray area Mas acho que Isso reforça A tese Que agora Você pode Mais Com um pouquinho Mais de segurança Dentro da lei De inovação Defender Um Com certeza Um prazo De venture capital De venture investment Da própria empresa Como sendo A sua contrapartida Da inovação E o que acontecia Também Como normalmente Esses incentivos A inovação Lei do bem Lei da inovação E etc Normalmente O que acontecia As empresas Para participar disso Elas recolhem Os impostos Como elas acham Que tem que fazer E depois Que eventualmente Elas podem vir A ser fiscalizadas Então Esse era o grande problema Então eu fazia Tudo como eu achava Que tinha que ser feito Independente De tomar As precauções Necessárias E lá na frente Daqui a 4 5 anos Vinha lá O físico Ah não Mas no exercício 2014 Tu fez porcaria E pá Vem uma gelosa lá E aí o cara Que fez Não estava mais lá Exatamente Tecnicamente Aquela inovação Saiu E aí tem um cara Novo ali Que nem sabe O que se trata Exato Exato Esse acabava Sendo um gargalo Relevante Então A partir do momento Que se fez O projeto de inovação Se fez aquele investimento Naquela startup Com base No marco legal Das startups E eventualmente Isso vier a ser Vier a ser glosado Lá na frente Mas olha só Tem um artigo tal Do marco civil Das startups Que me permite fazer isso E ponto final Tem um agir Expresso Dentro da lei Muito bom Senhores Se tiverem mais Alguma pergunta Eu acho que O Ronan Pode mediar Depois Eu posso passar o contato Já são nove horas E alguns minutos Eu sei que vocês São muito organizados E pontuais E assim é bom Porque todos podem Organizar seus compromissos Todos nós Eu estou em Joinville Estou indo para Curitiba Agora lá Para o Inova Lab E Fico à disposição Doutor Juliano Também Vou passar o contato Doutor Juliano Ali Vocês fiquem à vontade Agradeço E novamente Parabenizo Aqui o grupo Do Iguaçu Valley Pela iniciativa Desses encontros Sempre com temas Muito bons Interessantes E altamente Eficazes Para a comunidade Empreendedora Esse tema Que nos é tão caro Quanto é a inovação Manter nossas empresas Olhando E se preparando Para o futuro Então Obrigado novamente Pelo convite Pela oportunidade Me coloco à disposição Como sempre E espero em breve Poder tomar aquele café Da manhã Ali Eu fico curioso Sempre que eu vejo A foto do pessoal Tomando café Num lugar gostoso Deve ser um pãozinho Pãozinho quentinho Feito na hora Então Obrigado Um bom dia Para vocês Uma boa semana E mesmo tendo O encontro presencial Eu gostaria De estar junto Com vocês No online Para continuar Aprendendo Como sempre Aprendo muito Assisti muitos vídeos Aliás Dos eventos passados Achei muito interessante Um material muito rico Vocês fazem uma parte importante Como eu sempre digo Tudo que se fizer Ainda é pouco Eu diante da FaceApp Me encantei Com esse ecossistema Paranaense Acho um ecossistema Muito unido Muito forte Muito pujante Muito profissional Me sinto em casa Realmente Estando com vocês E vejo que temos Muito por fazer Eu estou aí com Vocês sabem Passei para vocês Para alguns de vocês Principalmente O desafio Do ano que vem Que é levar O nosso O nosso empreendimento A nossa experiência De uma balada Para dez cidades Do Paraná No ano que vem Cidades que não estão Como vocês Estão avançadas Talvez Mas que a gente possa Capilarizar um pouco mais Esse movimento E quem sabe No ano que vem Ter duzentas startups Dentro do movimento Da FaceApp Dentro das entidades E claro As entidades Como vocês São nossas curadoras São que trazem Inteligência Que trazem experiência Então O ano que vem Vai ser um ano De bastante trabalho E conto com vocês Para a gente trabalhar junto E fazer acontecer O resultado virado Da nossa mão Do nosso empenho Do nosso tempo Dedicado Plantando O futuro Plantando a inovação Nós vamos colher Com certeza Muito obrigado Para vocês Um sucesso Para todos Beijo no coração Perfeito Muito bom Túlio Fica à vontade Para passar meu contato Para o pessoal O canal está aberto De comunicação Eu sempre gosto De dizer Fiquem à vontade Para mandar as dúvidas Questionamentos Trocar uma ideia comigo Em momento que eu respondo E não mando boleto Em anexo Então fica tudo tranquilo Está tudo em casa Está bom Obrigado pessoal Show de bola Obrigado Muito obrigado Então a gente divulga Nos grupos Os encontros presenciais Cascavel com volta Quinta Quinta-feira que vem E tanto Tose Quanto o Túlio Estão convidados Quando tiver Cascavel Toledo Marechal Pós do Iguaçu Muito provavelmente Em Medianeira Daqui uns dias Em Palutina Cada dia da semana Tem um encontro Presencial Do Iguaçu Vale E provavelmente Esperamos que Não precise mais De isolamento E a gente Possa voltar Com a rotina presencial Praticamente todo dia Tem encontro Então se estiver na região Vocês vão poder participar De algum encontro presencial E com certeza Durante a semana Estão sempre convidados Pessoal Então muito obrigado Obrigado